O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, prorrogou por mais um ano o afastamento de promotora de justiça denunciada na Operação Faroeste. A Operação Faroeste foi deflagrada para apurar um esquema de venda de decisões judiciais para favorecer a grilagem de terras na Bahia. A promotora de justiça, Ediene Lousado, foi denunciada pelos supostos crimes de advocacia administrativa, violação de sigilo profissional, participação em organização criminosa e obstrução de investigação. Segundo a denúncia, ela teria vazado informações sigilosas do Ministério Público relativas a investigações em curso. Inclusive, a prorrogação do afastamento aqui no STJ foi solicitada pelo Ministério Público Federal. Ao analisar a ação penal, o ministro Og Fernandes pontuou que as informações trazidas pelo MPF deixam clara a necessidade da prorrogação, uma vez que o caso apresenta alta gravidade com indícios de desvios na atuação funcional e prática de tráfico de influência e de crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de capitais. A promotora, afastada inicialmente em dezembro de 2020, continuará fora do exercício do cargo até 16 de dezembro de 2023. Ela também permanece proibida de acessar as dependências do Ministério Público Estadual, bem como de se comunicar com funcionários ou utilizar os serviços do órgão.